O primeiro Fórum de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Sergipe foi marcado pelo objetivo de aproximar pesquisadores e empresários em benefício da sociedade. Com o ramo em Sergipe está em expansão, o Instituto percebeu a importância de orientar as partes para que ambos trabalhem em harmonia e para que as pesquisas sejam direcionadas a problemas específicos, evitando assim que sejam arquivadas. O público-alvo desse fórum são os empresários e os pesquisadores, porque a gente precisa estreitar essa relação, desmistificar que o pesquisador tem que estar dentro do Instituto e o empresário dentro da empresa. Nós queremos frequentar, estar presente, utilizando a empresa como laboratório e poder levar os nossos estudantes para dentro da empresa. Segundo a Proreitora RUT, o governo federal está investindo mais de R$ 2 bilhões para inovação tecnológica, que é desmistificado pela coordenadora de núcleo de inovação tecnológica, Jânia Batista. Uma tecnologia é considerada inovação quando ela é comercializada. E ela só pode ser comercializada através de uma ação, uma transferência dessa tecnologia das instituições de ensino com as empresas. Então ela se torna uma inovação tecnológica. São pesquisas como as da professora Jânia, juntamente com Maraísa Santana, que levam informação cada vez mais adiante. Elas firmaram um convênio com o Instituto Votorantim para transformar resíduos de construção civil em adubo para plantas. Ele é um projeto social de extensão, que foi desenvolvido através de uma patente, que é uma propriedade intelectual, desenvolvido por uma pesquisadora, a professora Jânia, e que é o substrato agrícola desenvolvido de resíduos sólidos de construção civil, que foram transformados em adubos para plantas ornamentais. E é desenvolvido nessa comunidade. Atualmente em campo, Maraísa, que já foi aluna do IFES, entende a importância do fórum para aproximar da sociedade o interesse pela pesquisa e tecnologia. Muitas empresas ainda não têm tanto esse conhecimento e não dão a oportunidade para que essas pesquisas possam ser desenvolvidas em produto e possam ser de recurso, para que possa ser comercializado. Ainda a gente vê esse pouco de dificuldade.